Guerreiros e guerreiras da enfermagem, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto é carrinho de emergência ou carrinho de parada. Então, continuem por aqui. O carrinho de emergência ou carrinho de parada, ele é um equipamento móvel. Móvel porque possui rodinhas para transportá-lo para onde for necessário. É um equipamento que contém medicamentos e materiais necessários para o atendimento de emergência, para o atendimento de uma parada cardiorrespiratória. Acima do carrinho eu tenho uma bandeja onde vai ficar o desfibrilador externo automático, o DEA, que vai servir para chocar o paciente, no caso daqueles ritmos de parada cardíacas chocáveis. Como vocês podem observar, o carrinho de emergência ou carrinho de parada, aqui nesse caso ele está sem um lacre, porque aqui eu aproveitei para tirar essas fotos após o atendimento de uma parada. Vocês podem observar que ele tem quatro gavetas e ele tem rodinhas, como eu falei, para poder transportá-lo para onde for necessário. Então, qual que é a constituição do carrinho de emergência? O que vai precisar conter no carrinho de emergência? O DEA, o desfibrilador externo automático. Aqui em cima está meio superficial, mas tem uma bandeja de intubação com as lâminas de laringoscópio, os cabos de laringoscópio, tubo, fio guia. Aqui eu estou mostrando para vocês. A primeira gaveta está aberta. Vocês vão observar que as medicações estão separadas por divisórias. Até para evitar erros de medicações, aqui na primeira parte nós vamos ter a adrenalina. Na caixinha nós vamos ter 20 ampolas. Teremos que ter 20 ampolas de adrenalina, isso é padronizado. Então, a adrenalina ou a epinefrina, ela vai ser utilizada na parada cardiorrespiratória. A adrenalina é um hormônio simpático mimético. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a pressão arterial, melhorando a perfusão coronariana. Como que é a apresentação? Vem em uma ampola, que é a ampola de adrenalina. Então, nessa ampola eu tenho 1 miligrama, ou seja, eu tenho 1 ml de adrenalina. O que você vai fazer? Você vai fazer puro, em bolas. Você vai quebrar a ampola, aspirar todo o conteúdo da ampola e injetar de uma vez o acesso do paciente. E após, você vai lavar com um flush de soro fisiológico, de água destilada ou de soro fisiológico, de acordo com o diluente da sua instituição. Na segunda divisória, nós vamos ter o que? A atropina. A atropina, ela é um antiarrítmico, um anticolinérgico. Ela é utilizada em bradicardias e em intoxicações por organofosforados. Essa ampola aqui é a ampola de amildarona. A amildarona é um antiarrítmico também. Ela é muito utilizada em taquicardias ventriculares e taquicardias supraventriculares sintomáticas. Eu tenho 50 miligramas do princípio ativo em cada ml da medicação. Essa aqui é a ampola de bicarbonato de sódio, a ampolinha aqui de 10 ml. O bicarbonato de sódio vai ser muito utilizado nas acidoses metabólicas. A apresentação é, como vocês podem ver aqui, em frasco, a ampola. Essa aqui é a ampola de fenitoína sótica. A fenitoína sótica, que é um anticonvulsivante, mas também é um antiarrítmico. A apresentação é, em cada ml, eu tenho 50 miligramas da droga. Aqui eu tenho a ampola de gliconato de cálcio. O frasco ampola de gliconato de cálcio. Aqui nesse frasco ampola, eu tenho 10 ml de gliconato de cálcio. O gliconato de cálcio é muito utilizado nos estados agudos de hipocalcemia. A dobutamina, ela aumenta a contratilidade cardíaca no choque cético e ela vai melhorar o débito cardíaco e a hipoperfusão. É uma droga muito potente. A ampola de etomidato. O etomidato vai ser muito utilizado nas intubações traqueais. O etomidato, ele é um agente sedativo hipnótico. Sempre é feito endovenoso. Ele tem uma ação curta. O início da droga, você dá entre 15 e 45 segundos. A apresentação é nessa ampola aqui. Essa ampola tem 10 ml de etomidato. Sendo que eu tenho, a cada ml, eu tenho 2 miligramas. Esse aqui é um ampolo de aminofilina. A aminofilina, ela é um broncodilatador simpático-mimético. Ela vai imitar a ação de quem? Da adrenalina. Aumenta a dilatação dos brônquios. E a dilatação dos vasos pulmonares. Essa ampola aqui é do deslanosite. Ou também sedilanite. Também conhecido como sedilanite. O sedilanite é um glicosídeo cardíaco. E o que ele faz? Ele vai aumentar a contratilidade cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca. E o deslanosídeo, ele vai ser utilizado nas taquicardias paroxísticas supraventriculares. E também, aonde? Nas insuficiências cardíacas congestivas. Aquelas associadas à fibrilação ou ao flutter. Pessoal, o objetivo desse vídeo era mais apresentar o carrinho. Não dá tempo de falar de todas as drogas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas outras drogas também que eu tenho aqui importantes é o cloreto de potássio, o fentanil, o aldol, o midazolam, o diazepam, a dopamina, o sulfato de magnésio, a lidocaína, a glicose 50%, heparina, ampola de hidrocortisona, ampola de furosemida, ampola de fenobarbital, ampola de fenergan. Então, todas essas medicações precisam estar no carrinho de emergência. A partir da segunda, cada instituição vai ter um padrão. Aqui na nossa instituição, nós usamos a segunda gaveta para guardar o quê? Agulhas 25x8, agulhas 40x12, seringa de 10ml, seringa de 20ml, seringa de 1ml, de 5ml, de 3ml e abocat. Tudo que você vai precisar para realizar uma punção venosa, você vai encontrar aqui na segunda gaveta, de acordo com a nossa instituição. E aqui na nossa terceira gaveta, nós vamos ter o quê? As soluções, bem como a equipe de soro de macrogotas e também de microgotas. Na última gaveta, nós não guardamos o nosso material de intubação. Nosso material de intubação, como vocês podem observar aqui, ele fica aqui sobre a bancada. Por quê? Porque a gaveta não cabe. Nós achamos mais prático, mais seguro, deixar ele montado aqui sobre a bancada. Então, aqui na bancada, eu vou apresentar num vídeo posterior, isso eu prometo para vocês, o que contém toda a bandeja de intubação. Então, era isso. O objetivo não era falar de cada droga, o objetivo não era falar da fármaco cinética, nem da fármaco dinâmica das drogas, mas mesmo assim eu apresentei bem superficial, mas o objetivo era a apresentação do carrinho. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um curtir aqui no vídeo e compartilhe com seus colegas. Um abraço. Até a próxima.